Memória Pib Copa apresenta 25 anos de Ministério Pastoral, Pastor Vitor e Esther Valente Olá, a paz esteja com todos vocês. Hoje é um dia muito especial. Estamos celebrando 25 anos de Ministério Pastoral do Vitor Manuel e Esther Valente. Quero convidar vocês para viajar no Túnel do Tempo e conhecer um pouquinho dessa linda e abençoada história. Vamos lá? Natural de Lisboa, Portugal, o Pastor Vitor Manuel Valente aceitou a Jesus Cristo como Salvador aos 8 anos de idade. Aos 17 anos, Vitor Valente sentiu de Deus que tinham chamado ao Ministério Pastoral. Veio para o Brasil para estudar teologia em 1978. No mesmo ano, casou-se com a professora Esther Guimarães do Nascimento, com quem teve três filhos, Leonardo, Ana Raquel e Carla. E hoje tem três netos, João Gabriel, Cadu e Theo. Em 1982, teve o privilégio de ser ordenado ao Ministério da Palavra e assumir o pastorado da Igreja Batista em Mojiguassu, do estado de São Paulo. Em 1985, retorna ao Rio de Janeiro para ser empossado pastor da Igreja Batista de Piedade, onde realizou um trabalho abençoado durante sete anos da sua vida ministerial. 26 de janeiro de 1992. É uma data memorável para todos da primeira Igreja Batista de Copacabana. Foi eleita a Comissão de Sucessão Pastoral. Entre os nomes selecionados, é indicado e aceito o Pastor Vitor Manuel Valente, sendo o culto de posse marcado para 28 de novembro daquele mesmo ano. Nos anos 90, Pastor Vitor com os irmãos da PIB Copa contribuíram calorosamente com a expansão do Evangelho na Zona Sul. Foram inúmeros eventos evangélicos e atações sociais dentro e fora do templo. Já nos anos 2000, logo após o bug do milênio, o Pastor Vitor e Esther Valente, além de continuarem a propagação do Evangelho pela Zona Sul do Rio de Janeiro, também focaram em anunciar as boas novas pelo mundo, trabalhando em projetos com missionários e usando a tecnologia a favor do Evangelho, onde em 2001 aconteceu a primeira transmissão do culto ao vivo pela internet da PIB Copa. Mas nem tudo é só bonança. Em um ministério pastoral, como a própria Escritura Sagrada nos fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. 2004. Pastor Vitor é diagnosticado com câncer. Toda a igreja se mobiliza em cultos de oração, pedindo de Deus um milagre. Mas Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Depois da tempestade, vem a bonança. Deus atendeu o clamor de sua igreja. Nosso amado pastor foi curado pela honra e glória dEle. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Jesus Cristo. É no quarto do céu, nós aprendemos a bênção. E deixo de orarmos a bênção da vida emocional. Da vida emocional. Você precisa de vida com Deus. Desde então, nosso amado pastor Vitor tem trabalhado sem cessar pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. A primeira igreja batista de Copacabana agradece e parabeniza pelos 25 anos de ministério. Ei, ei, ei! Não tire o olho da tela ainda não! Vocês achavam mesmo que essa história terminava por aqui? Estou aqui para dar os parabéns para o meu pai. Por esses 25 anos dele na PIVICOPA. 25 anos de pastorado em uma igreja igual com a Copacabana. Na minha opinião, é uma dádiva de Deus. É muita sabedoria que Deus te deu ao longo desse tempo. O que eu mais lembro quando a palavra é sabedoria. É lógico que Deus te deu forças, né? Todo o tempo que você dedicou à igreja, sempre pedindo a Deus sabedoria. Isso me marca muito. É o que eu mais admiro em você. É a sabedoria que você tem para lidar com as pessoas, com as situações. Essa sabedoria você tem de Deus, entendeu? E eu sou muito feliz por ser seu filho. E parabéns! É uma data muito legal de estar aqui a minha família toda para te dar os parabéns. Só um parabéns para o bom bom filho. Já falei, parabéns! Já falou? Então tá, é só para te parabenizar. E que Deus te abençoe sempre. E abençoe essa igreja também, que faz parte da minha vida. Nós estamos aqui para parabenizar o meu pai, agradecer por tudo que ele é, agradecer pelo exemplo que ele é, agradecer por tudo que ele fez na minha vida, na vida da igreja. Pai, você é um exemplo. Nós chamamos muito eu e o João. Nós chamamos muito. Você é muito importante para nós. Obrigada por tudo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa bondosa, paciente. amorosa. Você é um exemplo de tudo de bom. Graças a Deus que Deus nos deu você. Te amamos. Vovó, eu te amo muito. Você é a paz da minha igreja. Tchau. Tchau, tchau. Agradecendo a Deus os seus 25 anos de mistério. Sou muito grata a Deus por ser tanto sua filha como sua ovelha. E quero dizer que você é um exemplo de pastor em casa e na igreja. Sou muito grata mesmo a Deus por poder fazer parte desses 25 anos. E eu quero deixar aqui de palavra que o Senhor continue aos pais do Senhor, como sempre esteve, sendo fiel a Deus. E que Deus te abençoe ricamente. Pastor Vitor, parabéns pelos 25 anos de ministério à frente da Pibicó. Querido pastor Vitor, para te dizer algo nessa noite, nós queremos dizer que te amamos. Pastor Vitor, parabéns pelos seus 25 anos de ministério. Deus abençoe. Sua vida em ministério inspiram a nossa vida e a nossa casa. Parabéns, pastor Vitor. Vitor, parabéns pelos seus 25 anos de ministério. Glória, 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 glória. Pastor Vitor, valente e Esther, valente. Nós amamos vocês. Memória Bibicópa Tchau.